Operação Cerco Fechado fiscaliza veículos contra furtos e roubos aqui em Teresina. Os policiais, eles fiscalizaram veículos e motoristas em avenidas na região sudeste. Quem vai dar detalhes pra gente sobre esse caso? Coloca aqui ele na tela. Coloca aqui ele. É ele. Rapaz, olha, olha, quase sintonia, ó. É porque aqui tá mais claro aí no vídeo, mas... Eita, mano! É? Rapaz. Francisco Filho, meu filho, fale aí pra gente sobre esta operação que aconteceu aí na região do Grande de Seu. Vamos conferir com o garotinho da praia. Vamos lá! A Polinter realizou a operação Cerco Fechado 2, aqui na região sudeste de Teresina. Cerca de 200 veículos foram parados pelos agentes da Polícia Civil. O grande objetivo é tirar de circulação criminosos que estejam praticando crimes ou que também estejam foragidos do sistema prisional. Bom, a operação, ela visa principalmente a recuperação de veículos, né? Abordar bastante veículos, pessoas, né? Pra fazer busca aí pessoal, no sentido de tentar encontrar arma de fogo, drogas, né? É... verificar possíveis foragidos aí do sistema judiciário. O objetivo da operação não é somente recuperar, mas também ter um caráter preventivo. Evitar que o crime ocorra. Toda essa operação que está ocorrendo, ela é baseada em estatísticas criminais, né? Ah, fizemos só na zona sudeste, aqui no meu bairro não faz. Não, a gente não pode dizer nem o dia, nem a hora, nem quando vai acabar, nem quando vai começar esse tipo de operação. Porque assim, a gente vai estar afugentando a criminalidade, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer tentar, na medida do possível e do esperado, abordar criminosos e recuperar o patrimônio subtraído. Um detalhe importante que o delegado Everton Ferri passou para a nossa equipe de reportagem é que as pessoas não espalhem nos grupos de WhatsApp onde estejam acontecendo as barreiras. A gente pede à população que contribua com o trabalho e evite ficar colocando em grupos de WhatsApp informações sobre pontos que a polícia está. O nosso objetivo é prender criminosos, não cidadão, né? Então, pare na Blitz, se identifique, apresente documentos. As pessoas, infelizmente, estão andando sem documentos pessoais. A gente tem que ficar esperando alguém trazer, porque a gente tem que identificar quem é que está ali. Então, o objetivo é prender criminosos, recuperar principalmente veículos e principalmente motocicletas. Tá aí que maravilha, né? A importância dessas operações que se estendam aí realmente por toda a Teresina. Não somente na região Sudeste, mas pela Zona Norte, Centro, Sul. Tem gente que fica, ai, mas eu tenho medo, eu tenho medo porque minha moto, meu veículo está irregular. Sei que é difícil, né? Sabemos que no Brasil nós passamos uma vida comprando um veículo, mas ele nunca é nosso, de fato. Nunca é, porque todo ano a gente paga um IPVA caríssimo e não temos retorno desse dinheiro que nós investimos. Essa é a realidade, porque nós andamos transitando em BRs esburacadas, em avenidas esburacadas, né? Em ruas esburacadas e aí realmente é lamentável. Então, muitas pessoas têm medo, pessoas decentes, pessoas honestas e corretas, às vezes ficam chateadas por conta dessa fiscalização, justamente por essa problemática que eu acabei de citar, por estarem andando na irregularidade. Então, vamos lá.